E em abril, Petrônio Gondígio será décio em Máscaras, a nova novela da Record. Precisa de mim. Vamos navegar, João. Você vai ver. Uma viagem num navio de luxo pode esconder muitas histórias. O que eu fiz pra mim? É uma pessoa ao desespero. Aconteceu, eu nunca vou esquecer. Teve uma coisa muito operável. Você vai ter que superar isso. Maria precisa encarar seu marido, Otávio, depois de um trágico acontecimento. Você vai ver a boa. Mal que eu fiz pro meu filho. Mas o passado deixa marcas que o tempo não consegue apagar. Você acha que ela tem condições de colocar pra fazer? Ela tem que enfrentar a vida. Os vão se esconder atrás de Máscara. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti